Quando eu sonhava com drogas Não ligava garotas ou carros Queria sentir o sol me tocar Quando eu sabia sonhar Quando eu sabia mentir Que a vida era só pra ver Queria incluir a terra e o mar Quando eu sabia sonhar Dizem que eu não passo de um covarde Porque eu não sonho Mas se eu andasse por aí dormindo Alguém me comeria por trás Hoje eu sou rico e corno E eu tenho o certo e o todo Começo a chorar E tento lembrar Quando eu sabia sonhar Sabia sonhar Sabia sonhar Aaaaah 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 Amém.